Hambúrguer, cachorro quente, torta de maçã e baseball. Os americanos introduziram muita coisa no mundo, inclusive perseguições em altas velocidades. No Japão, poucas pessoas têm armas e quase nunca transgridem a lei. Por isso, os motoristas daqui se assustam quando um bêbado armado com rifle tenta evitar a prisão. Depois de agredir a esposa e matar um vizinho, o homem desesperado sequestra os próprios filhos. Os policiais montam um bloqueio na rua, mas o homem aponta a arma para as pessoas e atira nos policiais que se aproximam do carro. Pensando nas crianças, a polícia se recusa a abrir fogo. Quando ele volta a atirar na polícia, eles decidem contra-atacar. Ele bate numa cerca, fazendo Mitsubishi voar. Atravessa quintais, procurando uma saída. A polícia precisa deter esse lunático. Eles armam outro bloqueio, mas o homem ignora os avisos. Vai direto para cima de um dos carros da polícia. Os policiais começam a ficar impacientes com o criminoso. Mas ele não desiste, tenta de novo. Dessa vez, o bloqueio consegue detê-lo. A polícia vai até o carro e finalmente prende o homem e rescata as crianças. Mas ele não desiste.